Vamos chamar de novo aqui Júnior Ribeiro para participar com a gente. Agora ele traz informações sobre a vacinação contra a raiva aqui em Mossoró. A campanha está acontecendo, você já viu aqui vários lembretes e convocações na programação do jornalismo da TCM. E hoje tem ponto itinerante aqui por Mossoró, mais uma oportunidade de você levar aí seu cão e seu gato para se vacinar. Bom dia de novo Júnior, as equipes vão trabalhar aí a partir de que horas? Exatamente, bom dia novamente para você Juliana, para todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã, a partir das oito horas em vários pontos espalhados aqui por Mossoró, que a Prefeitura Municipal está dando sequência a esse plano de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A gente vai falar agora com o Mota Neto, ele que é veterinário. Mota, fala para a gente quais as recomendações para os tutores ao levarem seus animais para os pontos de vacinação. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Bom, a nossa recomendação é para que os tutores ao levarem seus animais, eles possam levar de uma maneira segura para os locais de vacinação, já que para alguns animais isso é um momento de estresse e aí pode ocorrer alguma reação inesperada. Então a gente pede para que se o tutor tiver uma focinheira em casa, ele já possa levar o animal com essa focinheira. É uma forma de conter esse animal mais adequadamente e uma forma de segurança, tanto para os tutores que vão estar ali contendo, segurando esses animais para serem vacinados, assim também como para a nossa equipe, uma forma de assegurar uma vacinação tranquila para esses animais. Quais os principais pontos aqui em Mossoró que estarão como ponto de referência para a vacinação contra a raiva? Olha, nós temos aqui um ponto fixo aqui no Centro de Controlo de Zoonoses, durante toda essa campanha, que essa campanha ela deu início na segunda quinzena de julho, no mês de julho e vai se estender até o mês de setembro. Então durante todo esse período aqui no Centro de Controlo de Zoonoses é o nosso ponto fixo, onde a gente consegue vacinar animais pela manhã e pela parte da tarde. Então aí você pode também estar trazendo para cá. E durante todo esse período de campanha, semanalmente, nós colocamos aí os nossos pontos de vacinação. Então você pode ter acesso a esses pontos pelos nossos meios de comunicação, pelas nossas redes sociais, que aí vão estar sendo indicados ali semanalmente quais são os pontos que a gente está utilizando para que possamos atender toda a nossa cidade de Mossoró. Faz para a gente um balanço sobre a vacinação até esse momento. Está perto de atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde? Bom, estamos dando seguimento a isso. Perto não porque nós temos muitos animais aqui na nossa cidade registrados. Mas a gente está num bom segmento, digamos assim. Num bom momento a gente tem tido sempre uma boa adesão dos tutores em levar os seus animais aos locais de vacinação. E estamos seguindo o fluxo. Então, está tudo dentro do esperado. Muito obrigado, Mota, pelas informações. Então é isso, Juliana. Nesta sexta-feira, das oito até as onze da manhã, alguns pontos de vacinação aqui em Mossoró, como a UBS Maria Nede da Silva, lá no Dom Jame Câmara, UBS Francisco Nazareno, no Bom Pastor, no Conselho Municipal do Alto São Manuel, também no CRAS do Alto São Manuel, na Escola Municipal Dolores do Campo do Carmo Rebouças, no bairro Aeroporto, além da UBS Sinharia Borges, na Barrocas, Praça do Livro, no Santo Antônio, Praça Portado do Saber, na Abolição 1, e também na Nova Mossoró, logo ali na entrada do conjunto. Aqui a movimentação no centro de controle de zoonoses já está intensa. As equipes já levando aí os equipamentos para realizar a vacinação de cães e gatos contra a raiva aqui em Mossoró. Então fique ligado, pessoal de casa, das oito às onze, nesses pontos aqui que eu listei, vacinação contra a raiva para cães e gatos. Voltamos com você dos estúdios, Juliana.